Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de pesca. Ora, neste vídeo eu demorei um pouco mais na edição porque queria analisar com cuidado o comportamento dos peixes em relação ao Waterwolf. Quem me conhece sabe que desde pequeno fiz pesca embarcada com o meu pai algo que eu sempre fiquei intrigado é como seria ao fundo, o que é que atraía ou afastava os peixes? Que espécies é que lá estariam embaixo? Se estariam ou não em cardumes? E toda essa informação vou agora começar a explorar. As coisas mudam e as tecnologias mudam e se bem aproveitadas tornam-nos melhores pescadores. E a Waterwolf é um gadget que me despertou a atenção porque permite tirar-me muitas dessas dúvidas que eu sempre tive. O meu receio que os peixes assustassem com o câmara foi fundado. No entanto, o chumbo a bater nas rochas assustava o peixe. Algo que eu nunca pensei. Quando estamos a pescar o barco está sempre a subir e a descer e quando a chumbada toca no fundo afasta os peixes. É estranho. Ou seja, numa próxima embarcada eu vou testar com os chumbos revestidos a borracha. Vou experimentar novas cores para ver se o vermelho ou o branco atraem ou afastam peixe. E vou pescar de uma maneira mais convencional. Vou utilizar dois anzóis ou até mesmo três anzóis para compreender a que distâncias poderei utilizar a câmara e conseguir filmar tudo e com estralhos maiores. Pronto, para uma melhor apresentação do isco e da maneira que se deve pescar na fundeada. Nesta pesca, neste vídeo, vão ver que está um pouco escuro mas é postarmos no inverno. No inverno as águas são muito mais escuras, como todos sabem. E estou a pescar a cerca de 60 metros de profundidade. Eu queria ter mesmo as piores condições possíveis porque pronto, depois só posso melhorar na qualidade porque isto é mesmo o pior que se pode ter. Em relação à apreciação da câmara, deixa a voz de cargo cada um olhe para as imagens e acha se vale ou não vale a pena. Este será o penúltimo vídeo da embarcada que foi realizado a bordo do Joquinha com uma parceria com o canal Fishing Magazine que deixo o link do canal aqui abaixo para que vocês se subscrevam. É um canal que recomendo. No próximo vídeo irei falar da montagem que usei de como é seguro utilizarem a câmara sem a perder porque é muito complicado perder ainda. E do kit de pesca de vertical estou a utilizar um kit de pesca para a câmara para que a câmara não rode. E no próximo vídeo, além de explicar a montagem vou também mostrar o ataque e captura de dois bezucos que é um peixe que a maior parte do pessoal gosta mais de ver na embarcada. Até lá! Espero que gostem da filmagem! Tchau! 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 Tchau!